Agora o dia foi embora mesmo Temos que agradecer a Deus Por mais um dia que deu pra nós Chegando a noite E aqui também Estou chegando aqui Na Vila do Rosário Que é a divisa Do Goiás Para a Bahia Isso aí Antigamente Para quem não é dessa época Eu andava aqui na década de 80 Meu pai Nas reais Aqui só tinha o posto E o posto fiscal Inclusive o posto fiscal se mudou Mais pra frente Vou fazer uma filmagem lá Porque Até 2016 A gente carimbava a nota aqui Depois ele Ele foi Se mudou lá mais pra frente Pra ficar fora ainda Futuramente aqui de Vila Vai passar a ser uma cidade também Porque o Tampo que desenvolveu aqui E cresceu Tá vendo A placa aqui Já te indica Divisa de Estado Da Bahia com Goiás Tá aqui a parada de ônibus Tem uma viagem que eu vim de Barreiras De ônibus Pra Brasília Que o ônibus parou aqui Da empresa Catedral É E bem aqui ó Onde Onde esses Onde tá essas carretas Aqui Onde não dá mais pra ver Aqui fica Ali ó Ali ó Ali é a balança Antiga Ali ó Tá vendo? O posto fiscal Era colado aqui No posto rosário Aqui ó Tá vendo? Aqui a balança antiga E ali ficava É bem com a arita lá Bem com a sedinha lá Do posto fiscal aqui Do Da Bahia né Lá embaixo da água quente Tinha o do Do Goiás Né? Aí você parava duas vezes Parava aqui E parava lá Mas isso há muito tempo atrás Lá lá da água quente Quer ver? A última vez Que eu parei lá Cara Foi nas viagens Foi em 2004 Depois ali Aí eu fui Trabalhando até a praia Sai quando eu voltei A tarde Vamos lá Aí né O vídeo da vida Do Rosário Tchau Tchau Tchau